Paraná vai receber mais 209.170 doses de vacinas contra a Covid-19. Maior parte das doses será destinada para a primeira aplicação e ampliação da imunização por faixa etária nos municípios, segundo o governo. Lote está previsto para chegar nesta segunda, 9. O Paraná irá receber mais 209.170 doses de vacinas contra a Covid-19, nesta segunda-feira, 9, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, CESA. O lote irá desembarcar no aeroporto de São José dos Pinhais, na região de Curitiba, em dois voos previstos para tarde e noite. De acordo com a Secretaria, o novo lote conta com 67.600 doses da Coronavac, sendo que metade será destinada para a primeira dose e o restante para a segunda aplicação. Além disso, o Estado também irá receber 141.570 unidades da vacina da Pfizer. Todos os imunizantes serão destinados para a primeira dose e ampliação da vacinação por faixa etária nos municípios. Após o desembarque no aeroporto, as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná, Semepar, em Curitiba. Em seguida, as vacinas serão distribuídas entre as regionais de saúde do Estado. A Secretaria informou que distribuiu mais de 550 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos municípios entre quinta-feira, 5, e sábado, 7. Até agora, 6.470.700 paranaenses foram vacinados contra a doença, sendo que 2,5 milhões concluíram o esquema vacinal. Veja mais notícias da região no G1 Paraná. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.